Vai durar. Eu garanto que nunca bebeu nada igual. É, muito bom mesmo. Nós vamos deixar o seu vinho de lado, amigo Francesco. E vamos falar dos nossos filhos. Sim. Quando um amigo apareceu aqui em casa minha, eu demiei logo o que era por causa disso. Eu não quero que meu sócio me leve a mal, mas... Eu não gostaria que seu filho Marco Antônio voltasse lá em casa à procura da minha filha Rosana. O senhor é meu sócio e amigo com Marcinho. Meu filho me falou que quer viver com a vossa filha de novo. Não, não, não. Não precisa me falar nada porque eu já sei de tudo o que aconteceu antes. Não, 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 não. E por favor, não me mande ele lá em casa porque eu vou botá-lo no olho da rua. Meu filho é um homem de bem, como o pai dele. E eu não quero que a minha filha seja como a mãe dele que o pai abandonou por uma italiana depois de velho. Mas eu como o Marcinho não sabe o que está falando. Tal pai, tal filho, não é mesmo? Mas fica quieto, é? Que o amigo não sabe o que está falando. Eu estou sabendo da fama do seu bambino, amigo Francesco. Eu quero que seu filho Marco Antônio fique longe da minha filha Rosana. Aspeta um pouco comigo, Marcinho. Aspeta um pouco. Eu não sei quem comigo está sabendo da história do meu filho, é? Mas eu posso dizer uma coisa. Tudo o que o meu filho fez em esta vida, é? Nós dois também já fizemos um dia, é? Mas agora o que está acontecendo é que o meu filho está querendo botar os pés no chão. Como também nós dois já fizemos um dia em esta vida, maledeta. Mas eu estou lhe avisando, meu caro sócio e amigo. Que em se tratando da minha filha Rosana, eu quero o seu filho Marco Antônio longe da minha vista. Agora fala, amor. Não fala uma coisa dessa, amigo Gummer. Mas eu estou falando. Eu quero que o amigo leve a sério. Tire essa sua ideia da cabeça, minha filha, porque o seu pai não vai permitir que você vá embora daqui com esse doido Ivanas. Por que doido Ivanas, minha mãe? Ele era solteiro e descompromissado e só vivia a vida dele. Acontece que o senhor Augusto, o seu cunhado, conhece o senhor Marco Antônio desde o tempo de faculdade e sabe muito bem quem era esse moço. Não me importa quem ele era, senhora minha mãe. Importa-me quem ele é agora. Ah, Rosana, minha filha. Você não sabe com quem está lidando. Você não sabe. Eu confio no Marco Antônio, minha mãe. Eu sei que ele gosta de mim. Eu joguei fora metade da minha vida amando um homem que nunca me amou. Agora eu estou amando um homem que luta para me ter junto dele, minha mãe. Então você vai conversar com a dona Mariana, que conhece o senhor Marco Antônio desde que era pequenino. Ela sabe quem ele é. Ela pode lhe contar muita coisa. Eu não vou me espantar com nenhuma história que a Mariana possa me contar, minha mãe. Mesmo porque eu tenho conversado muito com ela a esse respeito. Pois então? Pois então? Com tantas loucuras que o Marco Antônio fez, minha mãe, amando tantas mulheres, ele foi se apaixonar justamente por aquela que não queria. Você está falando da Juliana? É, minha mãe. Estou falando daquela italianinha. Minha filha, você acha que é capaz de fazer esse pobre infeliz esquecer o amor dele? Eu acho, senhora e minha mãe, que isso já aconteceu.